Uma Menina Quase tudo que eu sei Era quase escravidando Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu disse ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu disse ainda é cedo, 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 cedo Eu disse ainda é cedo, 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 cedo Eu disse ainda é cedo Ela falou você tem medo, aí eu disse quem tem medo é você Falamos o que não devia, nunca ser dito por ninguém Ela me disse eu não sei, mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo, um dia a gente se vê E eu disse ainda cedo, 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 cedo E eu disse ainda cedo, 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 cedo Ai eu disse ainda cedo, 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 cedo Ai eu disse ainda cedo Se inscreva no canal.